Feliz Jesus, que temem o Senhor, e criam os seus caminhos. Feliz Jesus, que temem o Senhor, e criam os seus caminhos. Feliz és Tu, que temes o Senhor, e criam os seus caminhos. Feliz Jesus, que temes o Senhor, e criam os seus caminhos. Feliz Jesus, que temes o Senhor, e criam os seus caminhos. Feliz Jesus, que temes o Senhor, e criam os seus caminhos. Feliz Jesus, que temes o Senhor, e criam os seus caminhos. E criam os seus caminhos. Feliz Jesus, que temes o Senhor, e criam os seus caminhos. Feliz Jesus, que temes o Senhor, e criam os seus caminhos. Feliz Jesus, que temes o Senhor, e criam os seus caminhos. Feliz Jesus, que temes o Senhor, e criam os seus caminhos. Feliz Jesus, que temes o Senhor, e criam os seus caminhos.